E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V O pessoal é no vídeo de hoje A corrida é GTA, então assim, vai ser inferno Eu não tô nem com vontade de ganhar, eu só quero Eita porra Aí ó Tá me tirando né velho Ah, caralho mano, os caras me afastaram do checkpoint e me explodiram né Ah, tá pegando fogo aqui bicho Porra, mano, como isso, que que é Isso não morreu velho Olha isso mano, não dá, não dá, não dá pra jogar Vai, vamos, vamos que agora deu Caraca Ó a galera correndo, pegando fogo ali, que loucura Ah, ferrou, perrou, não, eu tava muito perto Tô de saco cheio Eita porra Ah não brother, caralho Eita cuzão Caraca mano, é impossível, eu coloquei 30 pessoas se matando num lugar impossível de passar velho Se fudeu, se fudeu, o problema é seu Consegui, puta, deu uma mela passada agora hein Aí agora, vai corre, não idiota Olha a demora que o cara, nem parece que ele tá debaixo de uma guerra né Peguei, filha da puta, peguei Passamos, caralho Puta que pariu, eu tenho que passar aqui de novo, você tá brincando com a minha cara Caralho, eu tenho que fazer isso aqui duas vezes mano, os caras são malucos Foda-se, foda-se, peguei mais um, volta Ih, consegui moleque Morri Ah não, filha da puta de Jonathan do caralho Ah, mas o brother travou ali, sério mesmo Puta que pariu Não vai dar mano, eu vou ter que chegar muito perto ali e largar o carro, sei lá, é o único jeito Gente, modo fantasma é que dá cabo em segundos mano Caralho, o cara me matou no ar velho Eu não consigo andar, caraca, esse mapa é impossível Os caras eram um mapa impossível mano Ai Cacete, consegui, fui, passei São quantas voltas isso aqui Meu Deus, são duas voltas, sério Ah, olha só a cagada, olha a cagada Vai, 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 não para, migoto Não, não é possível, sério Olha isso mano Vai gente, vai gente, vai gente Insano, sério Tchau amigo, antes que você me exploda, eu te explodo Ui, tomei Tem que voltar para aquele inferno, é sério Meu Deus do céu, esse mapa aqui não tinha que ser duas voltas nunca, ele tinha que ser uma volta, no máximo Ah não, lá vamos nós, caralho, caralho, caralho Vai, foi Não Ah, eu joguei o cara na direção do negócio, meu carro tinha que ter passado por cima dele Eu não consigo nascer, eu não consigo spawnar, vocês estão vendo Não dá, cá estamos nós de novo, presos no mesmo trecho Vai time Ah, clã, não faz isso, velho É esperança, porque assim, o mapa, o mapa mesmo tá Me fala se um cara desse tem mãe Não Fazer a parada da ponte ali duas vezes também É É uma coisa que para, Diego Caralho, caralho Seus filhos do meu puta Ele vai me explodir de novo, ó Ele vai me explodir Caralho Eu vou ser explodido agora Sabia Eu sabia que Boa, 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 volta para ti, volta para ti Olha o Diego ali, ó Loucão, para me explodir de novo, ó Olha, ele voltou para me matar, mano É brincadeira um negócio desse, né Cacete Leque Muito amor Filha da puta Não, 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 não Bate em mim, não, bate em mim, não, bate em mim, não, não, não Eu tava indo tão bem, velho Agora foi Conseguimos De first Não Ah, não O cara spawnou com contato Caralho, GTA Você tá me tirando, velho Caralho Tá me tirando O cara spawnou com contato, brother Minha nossa Agora foi Filha da puta Esse é o menino que dá o cu É muito azar É muito azar É muito azar Não pegar Morre, porra Aqui, ó É só se jogar aqui Ai, eu quase trumbeu Não Não Que ódio Sai de gol Sai, seu filha da puta Sai Errou Não 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 sai Não sai O Jonathan me matou nove vezes Ai, meu Deus Eu vou pegar Não consegue, né Não Não Filha da puta Espera Parado Para ter contato Para bater Na IG Praticamente É da final Vai, garoto Eu travei Eu não vou alcançar De novo Ai, que não Delícia, cara Peguei Você errou Eu não pegue Eu tô Né Eu tô Eu tô Abrindo mão Da vida Eu acho que eu vou acabar Isso aqui Vou pular da janela Toque seu coraçãozinho Veja tudo que eu passei Reassista o vídeo Veja por tudo que eu passei Cada etapa De dificuldade De sofrimento Vou tomar outro Eu vou tomar outro Aê Joga a missão no patife Pô, bubunda Agora Vem todo mundo Sem me foder Ó o cara ali já com a bazuca Ó o cara com a bazuca Ó o cara saiu do carro Com a bazuca ali Tá querendo sacanear Jovem Saiu do carro Aí Perfeito Porra De novo Dez vezes Filha da puta Não Mas não dá Velho Vocês sabem que é mentira Tem 40 pessoas ali Ao redor Do último Da última rampa Ó o Jonathan já saiu do carro dele Trinta segundos Pra eu tomar a NC Tá não é cataputa É cataputa Ué Que loucura cara Já comecei explodindo já Ué Vai dar merda Mano 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 Já começou de ponta cabeça Ah já começou Ó o cara pegando fogo ali O cara já começou explodindo já Tamo indo aqui Da na volta Já liberou as armas Já daqui a pouco Começa aquele inferno Já começou Ah o cara ali já pegou O missãozinho ali Que eu vi né O cara Filha da puta né Olha quem foi Com o Martini seu corno Ó eu matei alguém E agora é a cataputa Aí Aí Não Muito bom Quem que eu gosto de jogar Explodindo uma gata Ah vai tomar no cu véi Caí pro lado errado ali Olha Amigão Amigão Ah para Eita porra Vai vamos lá Posiciona direitinho Aí não Muito bom Muito bom É o momento ideal Precisa tirar o missão em alguém Tá me tirando Tá me tirando esse mapinha Ó não dá pra passar véi Tá incrível esse mapa aqui Tá incrível Morreu Eu não consigo jogar E aí é isso ó Eu vou ficar Ah Filha da puta Não coloque GTA Entendeu Coloca Corrida Fantasma Sejam felizes Na vida de vocês aí Fica esse conselho aí Eu não consigo Eu não consigo Tá beleza Vocês não estão ligados Eu vou ter que ficar uma semana Se jogar Bem louco Ó o cara vai atirar O missão pra trás Agora ele vai botar Ai a parede flica Meu A parede flica Não vai Não vai Não consigo Eu não sei se o problema Está Não dá pra passar véi Parabéns aí Parabéns quem estava nesse mapa Parabéns a Rockstar Eu nunca mais vou jogar GTA na minha vida Eu tô puto pra caralho Eu tô puto assim Não tô puto num grau mano Sério Mas enfim Eu vou respirar Entendeu Você vai compensar a minha raiva Deixando bastante joinha Bastante favoritos Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo